Estamos no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nós já viemos aqui para o Rio várias vezes, mas nunca havíamos visitado aqui o Jardim Botânico. Essa maravilha de parque aqui, cheio de atrações. E a gente escolheu um jeitinho bem legal de visitá-lo. É com um carrinho que tem nove paradas. Esse é o sétimo e último episódio da série O Que Fazer no Rio de Janeiro. Se você não viu os outros vídeos, já clica aí no link da descrição e vai lá conferir. Aproveita e já deixa seu like aqui nesse vídeo e já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica. Não esquece também de clicar no sininho. Assim você é avisado sempre que tem um vídeo novo. Vamos lá conhecer hoje o Jardim Botânico do Rio de Janeiro? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é o mais antigo do Brasil. Foi fundado em 13 de junho de 1808. Caminhando pelo parque você vai descobrir cachoeiras, lagos com peixes enormes, bichos subindo pelas árvores e até uma das maiores plantas aquáticas do mundo, a Vitória Régia. São 54 hectares, contendo mais de 6.500 espécies de árvores, plantas e flores, inclusive algumas até ameaçadas de extinção. A primeira dica para conhecer esse parque imenso é aproveitar um novo serviço disponibilizado pelo Jardim Botânico, o carrinho elétrico. Utilizar os carrinhos elétricos é um novo jeito de visitar o Jardim Botânico. E para você vivenciar essa nova experiência pelas alamedas repletas de história do Jardim Botânico, é preciso comprar um ingresso na entrada que fica ao lado do café e do restaurante. Esse passeio custa R$ 30,00 por pessoa e o circuito tem nove paradas. Cada carro tem capacidade para oito pessoas e basta mostrar a sua pulseira para embarcar nas estações. Os carros costumam passar de 15 em 15 minutos. Se você chegou pela entrada principal, você pode pegar um carrinho elétrico que fica estacionado por lá, que ele vai te levar até a entrada que fica próxima do café e do restaurante, aonde você compra seu ticket para o carrinho elétrico. Utilizando os carrinhos é possível explorar a imensa área do parque, com mais rapidez e muita comodidade, especialmente nos dias muito quentes. Sem contar que ele vai ajudar muito os visitantes que têm alguma dificuldade de locomoção. A primeira atração, sem dúvida, é o cartão postal do Jardim Botânico. São dois maravilhosos corredores de palmeiras imperiais. As imensas palmeiras imperiais podem chegar a uma altura equivalente a um prédio de 15 andares e são o símbolo do Jardim Botânico. O principal corredor é chamado de Aleia Barbosa Rodrigues, onde vamos encontrar uma linda fonte do século XIX. O Chafariz das Musas é um dos pontos mais emblemáticos do Jardim Botânico e representa quatro musas da mitologia grega. Calíope, a musa da epopeia e da poesia épica. Clio, a musa da história. Erato, a musa da poesia romântica. Itália, a musa da comédia. Num cantinho do parque, encontramos um conjunto de bancos que homenageia a escritora Clarice Lispector com frases da sua autoria. E foi ali que avistamos os moradores do Jardim Botânico, os macacos prego, que, aliás, não são nada tímidos. O lago Frei Leandro foi criado pelo primeiro diretor do Jardim Botânico, Leandro do Sacramento. Além de diversas árvores e plantas, podemos apreciar a belíssima Vitória Régia e alguns peixes bem grandes nadando por lá. A Gruta Cal Glessow é um local todo especial no Jardim Botânico. É um dos locais mais procurados para os ensaios fotográficos. Além de ser um local bem tranquilo para você relaxar e ficar ouvindo só o barulho da natureza. Ainda existem inúmeros outros destaques no Jardim Botânico que valem a pena serem visitados. Apesar de existirem quatro entradas para o Jardim Botânico, somente duas estão abertas atualmente. A primeira é a entrada da Rua Jardim Botânico nº 1008, que tem bicicletário e estacionamento exclusivo para pessoas com severa deficiência de locomoção. A outra é a entrada da Rua Jardim Botânico 920, que é a principal entrada e permite somente pedestres. Para chegar de ônibus, procure qualquer linha que passe pelo Jockey, que tenha ponto na Rua Jardim Botânico 1008. Não tem metrô próximo ao Jardim Botânico, então os usuários do metrô podem pegar o ônibus de integração da Estação Botafogo e saltar na Rua Jardim Botânico 728, entrando pela entrada da Rua Jardim Botânico 920. Se você vai de carro, pode utilizar o estacionamento do Jockey Club, que dá desconto para os visitantes do Jardim Botânico, porque o próprio Jardim Botânico não tem estacionamento. O ingresso para os brasileiros custa R$ 24,00 e para os moradores do Rio, R$ 15,00. Gostaram de ver o Jardim Botânico do Rio de Janeiro? Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo. E para não perder nenhuma dica, já se inscreve no canal e clica no sininho, assim você é avisado sempre que tem um vídeo novo. Nos próximos vídeos tem estreia de uma nova série, hein? Um lugar lindo e cheio de história, pertinho do Rio. Vamos para Petrópolis! Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.